Fala aí galera, aqui quem falou vou a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de estelares, onde atira um monte de bolinha aqui e explode a estação imediatamente. Vamos lá pessoal, então a gente vai continuar a nossa guerra aqui de libertação barra liberação, certo? Vou mandar você aqui seguindo, vocês vêm aqui embaixo. E é o seguinte, enquanto a gente vai limpando essa área aqui, né, vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz, né? Então, bom, basicamente, estamos fazendo então os habitats aqui, proibindo os analistas, permitindo apenas os comerciantes, vão ficar bem vazios, espalhando a população e tudo mais. Enquanto isso a gente vai tentar focar nessa ideia aí de fazer bastante habitats e tal. Até eu tenho uma ideia que eu vou querer testar, vamos ver se vai dar certo. E falando em testar, né, a população principal dos habitats, então justamente são as WIFOs, porque elas têm nascido no vazio, né? Então eles têm aqui, ó, habitantes do vazio, vão gerar então bastante produção nos habitats e tudo mais, certo? Além da habitabilidade perfeita. Inclusive essas aqui nasceram erradas. Vou aplicar de novo esse modelo. Ah, não dá nessas aqui, são as que não tem cibernet. Tá, vai, faz o seguinte, seu direito vai ser de assimilação, a gente vai assimilar as que não tem, né, o cibernet, o cibernet que a gente mantém aí e tá tudo certo, beleza? Eu também coloquei aqui, pessoal, em todas as pops que eu pude encontrar, o direito aqui. A gente tem dois direitos, né, dois padrões de vida. Um é o privilégio acadêmico que a gente tá usando nos pesquisadores da minha rasta e tudo mais. E o outro vem do egalitarismo, né, igualitarismo ali, que é basicamente, né, abundância utópica. Então ele não dá os bônus de pesquisa, mas ele dá 100% mais de felicidade pra galera e faz a gente gastar mais bem de consumo também, certo? Porque até os operários dessa, dessa, que fazem-se, né, essa abundância utópica também vão gastar um material aí, um bem de consumo. Então eu passei isso aqui pra todo mundo que não é pesquisador, vamos ver, né, o que vai acontecer. Bens de consumo também vão aumentar, né, o comércio da nossa nação. Então pode ser, vai ser interessante, vamos ver os planos aí que a gente vai fazer, certo? A supremacia terminou, com o fim da supremacia aqui a gente vai poder, então, finalmente pegar uma doutrina de guerra, certo? Doutrina não. É, doutrina de guerra. Mobilização rápida, então velocidade abaixo da luz, 25%, mas principalmente alcance das armas das naves mais 10%, que é muito bom porque também estaca com o sintético, né, então alcance das armas mais 10% novamente, né. Inclusive, eu realmente deveria usar os caras que têm alcance. Ocupando, comandando, ocupando, Cassis 1, 2 e 1. Enfim. É, bizarrão, mas tá bom. Os dois aqui têm mais alcance, cuidadosos e tal, perfeito, né, deixa eles aí, tá tudo certíssimo, né. Planeta colonizado, mais um habitat, manda ver. E... Pesquisa. 1, 2, 3... Talvez um desses aqui. Enche o resto, então, com isso aqui, certo? Depois a gente vê o que vai fazer. Ok? Faz aí a limpa, tum, tum, tum. Pá, pá, pá. GG. Certo? Desce aqui pra baixo. Vamos lá, então. Certo? Tem umas navezinhas aqui chegando. Vocês são quem? São duas corveteiras bases. Estão separadas, ou não? Não, em teoria, vocês deveriam se juntando aqui, tá? Por algum motivo, apareceu no mapinha ali. Possivelmente porque eu mudei a... né, a configuração. Invasão aqui, tá. Invade, mas tá pouco. Beleza. Basicamente, tá finalizando de giro. Certo? Aqui também ainda dá tempo de voltar? Dá. Então, já tá seguindo aí. Bem legal esse sistema aí. Valeu pela dica aí. Foi na série passada que vocês me deram, né? Pra fazer... Esse negócio. Arqueologia de diversão, tá terminando tal? Bom, tá continuando aí, né? Fazendo tudo que a gente pode fazer. Ah, mundos escondidos. Escavaremos o sítio. Vamos. Tem um sítio aqui de mundos escondidos e tem... Cadê o maluquinho? Deixa eu ver aqui. Que tinha bônus de escavação. Não que precisa, né? Porque a gente tá com pressa. Não tá indo em lugar nenhum. Punti Platizum. Então, faz o seguinte. Vem aqui, escava o sítio. Você... Tem alguma coisa pra explorar? Não, não tem nada pra explorar. Beleza. Tem algum destroço? Também não tem. Beleza. Então, faz o seguinte. Vamos lá. Tem... Eu tenho algumas naves aqui meio sobrando. Certo? A gente tá fazendo aqui a hiperestrada. Tá subindo, né? Vamos continuar então pra lá. Hipervetor. Depois você vem aqui, faz o hipervetor. E finaliza ali. Não tem pressa, né? Então pode fazer assim com mais calma. E aí depois você vem aqui, faz o hipervetor. E é isso. Tá faltando um construtor. Deve ter sido explodido ou coisa do tipo. Faz uns dois aí, barato. Esse negócio. E tá. Naves científicas, né? A gente tem uma aqui em Neoterra. Perfeito. Falando em Neoterra aqui, a gente tem também. Deixa eu ver. Poderia ter módulos de habitação e talvez upgrade aqui, mas vai faltar um pouco, né? Tá. Vai ter... Bom, não que precise, mas, né? Já vai preparando aí. Ok. A gente vai precisar também de algumas naves científicas, talvez, né? Ajudando na pesquisa de alguns lugares. Ali em cima, então, tem... Aqui que a gente tá fazendo, tá vendo? Você tá ajudando? Ajudando na pesquisa. Sim. Então, a gente vai começar a usar habitats, certo? Tem mais... Tem você. E tá aqui. E tem você. Tem pelo menos um aí que poderia tá ajudando na pesquisa. Por que que você tá com comida, velho? Que mané comida? Esse aqui é habitat de pesquisa. Aí, tá vendo? Habitat de pesquisa. Não tá usando pesquisa. Ora, porra. É aqui, habitat de pesquisa. Tem mais algum aqui que seja pesquisador, que não está bem configurado. Tem de, né? Minérios. Inclusive, parece que... É, depois eu tenho que aprimorar os habitats direitinho aí. Passar, né? Um upgrade de todo mundo. Tem esse aqui, ó. O área prime, certo? Então, vamos lá. Setores. A gente vai colocar você aqui. O nabe. Bom, whatever. Ajuda aí na pesquisa. Certo? Nabezinho aqui, descendo o cacete. Todo mundo atirando. Tum, tum, tum. Chega a segunda leva. Boa. Yey! Turamos todo mundo. E é isso, né? Assembleia Interestelar. Esse aqui é do poder diplomático? Manutenção e custo. Manutenção e custo. Eu acho que é. Bom, whatever. Boa sorte aí. A gente tem que começar a juntar mais recursos também, viu, pessoal? Deixa eu ver como tá ali na forge. Sistema complexo. Ministério da produção concluído. Isso aqui já tá no máximo. Ali também tá fazendo tudo. Cara, isso aqui já tá praticamente. Fortaleza, sistema complexo, capital. É, tá praticamente pronto aí pra fazer mais uma orcologia, né? São 200 de influência. Dá. Quer saber? Taca aí. Certo? Logo, logo vai fazer aí. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui já tá liberado, certo? Aqui tá capturado. Tá. Eu tô vendo o xizinho ali do lado. Tem algumas naves. Vamos fazer o seguinte. A gente vai liberar, destruir todas essas naves aqui. Com força total. Depois a gente vê o que vai ser feito, né? Ali embaixo, então, a gente vai preparar mais uma orcologia. Inclusive, tá. Projeto de orcologia e tal. Mais uma ecumenópolis formando. Demora pra caramba pra fazer. Mas com certeza vale a pena, né? Não sei nem se eu vou conseguir encher elas. Apesar que a gente tá fazendo bastante habitat. Então, os habitats pequenininhos vão ajudar bastante na reprodução da espécie aí, né? Novo sol. Vamos lá, então, pegar os caras. 27, 15, 2k. É, tem bastante frota, mas não tem o suficiente, claramente, né? Nível 6, nível 3. Bora, gripa. Dá um pau nos caras. Ah, outra coisa. Esqueci de mostrar aqui pra vocês. Eu não lembro se eu mostrei. Mas eu tinha feito caca. Eu tinha, por algum motivo, mandei todo mundo virar jovem neomano. Então, eu vou ter que transformar todo mundo. Eu fiz alfa neomano só pra ele ficar em cima. Não tem mais esse tipo de erro, certo? O nome aqui. Basicamente, então, processadores eficientes, pesquisa e redução de tamanho de império de pops. Acho interessante, né? A gente fazer um genericamente bom, certo? Que talvez requira menos microgerenciamento. Até porque eu não posso fazer controle de população, migração e tudo mais. Porque eu sou igualitário, pacifício e escambau todo, né? E eu fiz um novo jovem neomano, né? Que com o pontinho extra que a gente tinha. Então, a gente pôde colocar um cara que é um pouco melhor em unidade. Então, esse aqui é bom pra unidade. E esse aqui é melhor pra pesquisa. Vamos ver se eles vão se organizar automaticamente. Existe um sistema no jogo de peso de empregos e trabalhos. Olha que da hora. Vou até fazer isso aqui. Pesos e trabalhos, né? Se o cara é muito melhor no emprego, ele vai ter mais tendência, né? Ser escolhido pra realizar aquele trabalho, né? E vai trocar de lugar com outro. Só que o sistema é uma merda. E ele raramente funciona, né? Você tem que ter uma pressão muito grande, uma diferença muito grande também entre os pops. Pra eles mudarem. E também tem a questão das caças políticas, né? Então, como é que você não vai trocar um cara que tá em nível alto de político, por exemplo, com um cara que tá em nível mais baixo, como especialista, né? O político não vai ser, né? Não vai perder a promoção imediatamente. Então, dá esse tipo de problema também. Mas, dá pra você tentar ter a esperança, né? A ilusão de que realmente dá pra microgerenciar esse negócio, apesar de na prática não dar. O ideal mesmo é você, acho que, fazer um monte de pop genérica, né? Que nem a gente faz ali. No máximo, você faz a pop de montagem versus a pop de trabalho mesmo, como a gente tá fazendo. E só isso. Você para por aí. Vamos lá também, então, acabar com esses caras. Vamos fazer o seguinte. Acho que eu já finalizei aqui, certo? Então, eu vou mandar o grupo 1, que acho que é mais rápido, pra lá. Certo? O grupo 2, então, finaliza. Deixa eu ver aqui. Tá finalizado tal, finaliza aqui atrás. E depois, você vai lá pra cima também. Beleza? Nós devemos defender o nosso porto de espaço. It is what it is. Aqui você finalizou. Não sei se aqui já tá finalizado. Deixa eu ver. Ah, já tá ocupado, né? Certo. Tá tudo ocupado. Então, it is what it is. Pode ficar aí mesmo. Aguarda a galera chegar. Quando eles passarem, você gruda e vai lá pra cima. Finaliza a guerra. Certo? Nós temos aqui mais 4 mil e pouco. Teoria, dá pra fazer algumas coisinhas. Dá pra conectar, inclusive, né? Esse negócio aqui. Se a gente precisar correr por hipervetor. Lá embaixo. Então, a gente vai correr. Pelo menos nessas áreas aqui. Inclusive, isso aqui... Tá. Faz esse negócio aqui. E... Constrói um interposto. Deixa aí na construção automática. Finaliza. Às vezes, vai que descobre alguma coisa também, né? Sei lá, um negócio de escavação. Porto espacial perdido, né? São os caras enchendo o saco aqui. Estourou eles. Beleza. Vem aqui. Aí depois você vem ali. Olha lá, Fih. Acabo com eles. Certo? Bens de consumo estão acabando, obviamente. Deixa eu ver como tá aqui a fábrica de bens de consumo. Tá no máximo. Tem... Tá. Tá faltando alguns artífices aqui. Foca aí, então, um pouco. Ó, já sanou ali a nossa... Né, o nosso déficit ali. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal... Aqui, né? Eu tinha comprado o Professor Vagante do Véu. Eu não... Eu acho que eu não tinha usado. Eu tinha usado no Uni aqui. É isso? Isso. Aqui também, nessa fábrica, eu acho que dá pra usar também. Vou lhe usar. Então, eu vou comprar mais... Comprei mais um. Eu vou de vez em quando comprando esses caras aí. Porque ele vai dar, então, um pequeno bônus. Ah, peraí. Eu tenho que colocar ele aqui? Como é que é? Ah, tá. Eu tenho que chamar ele. Bom, chama depois. A gente vai fazendo isso aí. E aos poucos, se eu não me engano... Deixa eu ver. Faz esse e esse. Mais... Delegacia não, criatura. Esse aqui. Certo? E aí, iris, boriris. E aqui pode encher também desse negócio que vai encher os slots. Tá tudo certo, né? Ah, peraí. Peraí. Tá tudo certo aqui. 20 mil. Perdeu bastante gente. Aparentemente, tem uma batalha feroz aí. Eu nem vi, velho. Falando em batalha feroz que eu nem vi... Nem li, nem lerei. Faz isso. Não lembro se passou aqui. Qualquer coisa passa de novo. E é isso, né? Aí, grupo 25K vai ali. Você vem aqui. E aí, depois você finaliza esses aqui. Pronto. Vencemos, pessoal. Eu posso forçar... Nem ferrando, né? Objetivo. Impor... Peraí, peraí. O Jeff, faz aí o acordo. Impor ideologia... Ah, falando nisso. Eu não vi se o Jeff tem alguma coisa aqui pra gente. Plumacia, mistérios do universo... Comprar cientistas. Já temos um curador. Só pode ter um. Falar sobre outros clientes. Space Y e tal. Opinião, protetores. Ah, é pra você comprar a Intel dos caras. Pra você saber o que eles estão fazendo e tal. Interessante, interessante. Conte sobre o Ether Drake. Tem um Ether Drake no mapa? O que mais tem a oferecer? Enfrentar a batalha. Diga-nos como derrotá-lo. Dano ao dragonete do Ether. O que é realmente? Hã? Tem um Ether Drake em algum lugar no mapa. Vontade de ir lá cacetar ele. Oferta de paz, né? Insultando emissário da República Livre Cubana. Que rude! Ou? Bom, bom. Encoraja esse negócio mesmo. Xenocomédia. Modificador, 10 anos. Conforto aumenta. Xenofilia... Ai, a xenofilia aumenta. Ai, tá bom. Isso foi engraçado. É isso aí. Segura as pontas aí, Fê. A gente vai pegar a paz em breve. Explodiu ali, coitado. Estoura ali também. Estoura ali também. Beleza. Os humanos estão mais militaristas. Ó, quem esperava algo diferente. Certo. Ali tá terminando também. Logo, logo a gente vai finalizar. Ó, faz o seguinte, então. Você vem aqui, finaliza tudo. Você vem aqui, finaliza esses caras. Depois você sobe ali, pode ser? E aí você vai trazer os carinhas aí de volta. Acabou. Nem deu tempo das bolinhas chegarem. Certo? Aí... Tem uma pequena estação ali. Finalizando, ele vai voar ali na jugular. Mudança ética da orca. Beleza. Espera aí. A orca mudou? Orca, o que aconteceu? Você virou xenofóbico? Foi espiritualista, militarista, igualitário. Deve ser por causa da nossa guerra. Certo? Puta da orca tá reivindicando um monte de coisa aqui. É, realmente eles estão muito potássio. Estão muito, muito potássio. Tá, você tá vindo aqui com a gente? Tá. Então, beleza. Automáticamente vai lá pra cima. Galera, a gente tomou aqui todos os territórios deles. Certo? Eu acho... Destrução completa. Isso aqui vai resolver. O ideal seria... Forçar a rendição dos caras. Certo? O culto da orca é forçado a adotar a ética. Os protetores. Alto, orcante, sabre, é forçado a abdicar. Então, esse aqui a gente destrói... O culto da orca e cria um negócio novo. Não, nem cria um negócio novo, né? Você transforma o que existe. Esse aqui vai criar um novo império. Império Yanari. Então, possivelmente vai ficar alguma coisa da orca pra trás, tá vendo? Poder naval relativo. Eles têm mais poder naval do que a gente. Isso é um problema. Exigindo rendição, menos 100. Exaustão de guerra, mais 100. Ocupação, 43. Então, pra pegar esse aqui... Deixa eu ver. 100, mais 100. Pra cancelar, eu teria que ter 100% de ocupação. Certo? Ou quase 100% de ocupação. Isso inclui todo esse território aqui. E esmagar totalmente, ou quase totalmente, né? O poderio naval dos caras aí. Então, sendo assim, eu acho que não vai rolar não, cara. Vem cá, vambora. Um. Um. Vai lá. Toma um negócio. Mas, bom, dane-se. Vai sobrar um pedacinho da orca aí. Depois eles vêm aqui e fazem a oferta de paz. Só finaliza esse negócio. Inclusive, o mundo relíquia é muito bom, na verdade. Certo? Foi dominado e tal. Agora sim, a gente vai, então, fazer aqui. Vocês querem a oferta de paz? Ah, status quo. O Império Yanari será criado com 25 sistemas do culto da orca ocupados. Concordo? E pronto. Foi criado aqui um novo império. United Yanari Foundation. Certo? Obviamente, eles vão amar a gente, né? Porque a gente acabou de liberar eles. Eles são, então, uma diretoria científica. São, assim, uma cópia. Basicamente, é uma reprodução minha aqui que a gente fez. Então, eles são uma cópia minha de tudo com todos. Certo? E, basicamente, o que eles são? Eles são amigáveis. Tem, né, tratados de migração, independência, formar acordos e tal. A gente pode fazer um monte de coisa com eles. Pacto de inagressão. Enfim, a gente pode fazer várias coisas. Propor subjugação. Eles aceitariam ou não? Menos mil. Por quê? Liberado recentemente. Então, ele não vai ser liberado para ser subjugado. No caso, é mesmo para fazer federações. Certo? Vamos fazer, então, uma federação. Estabelecer embaixo. Depois eu vejo esse negócio. Ele provavelmente vai me oferecer tudo, né? Ele me ama. Está vendo? Isso aqui parece que está baixo. Mas, para quem nunca percebeu, está vendo? Tem uma, duas, três, quatro, cinco barrinhas. Ele está na quarta. Então, essa aqui é a barrinha da quarta. Se chegar no máximo, vai para a quinta de relações basicamente perfeitas. Formar uma federação. Relações excelentes ou um emissário enviado para melhorar relações. A gente pode fazer isso. Pronto. Formar uma federação. Nome aleatório. Sério que o nome da federação, se eu clicar agora, vai falar nome aleatório. Essa aqui vai ser a formação nome aleatório. Muito bom. Deixa eu pensar um pouco aqui. Qual delas eu vou fazer? A liga comercial ou a cooperativa de pesquisa? Tá, pessoal. Eu vou fazer, então, a liga comercial mesmo. A gente tem tradições mercantis. A liga de pesquisa é interessante. Só que federações demoram muito para crescer. Certo? Para evoluírem. Eu não sei se daria tempo de chegar nos níveis máximos da liga de pesquisa para ela ser relevante. Enquanto a liga comercial tem o melhor nível 1 do jogo. Certo? Então, vamos lá. Nós somos a liga dos protetores aqui da galáxia. Então, a nossa federação comercial, o que a gente poderia vender? E faria bastante sentido. É, preservar. Bom. Um bom nome para uma liga comercial. Então, liga preservativa. Ah, que beleza. O que vocês vendem? Sim. Perfeito. Vou fazer essa oferta. As minhas naves foram ejetadas, sim, né? Então, em Nárnia, estabelecendo embaixada, vamos. Yes! Novo aliado. Então, ó, pessoal. Liga preservativa foi fundada. Nós, como temos a ética perfeitamente alinhada, então a coesão vai subir rapidamente, né? Vai ser fácil. Eu vou até designar aqui um emissário. Tira da comunidade galáctica, bota aqui, certo? Então, é o emissáriozinho aqui subindo. Opinião tal, ó, ética idêntica. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem. Tá, mas qual que é a pegada? Qual que tem de bom nesse negócio aqui? Então, na Federação Comercial, nível 1, concede acesso à Política Comercial, Liga Comercial. Então, se vocês forem ver aqui do lado, pessoal, ó, Política Comercial, a gente tava usando, né? Tinha a primeira, que é a base. A primeira dava, então, basicamente, um ponto de valor comercial, que você gera por qualquer motivo, é igual a um crédito energético. Simples. Aí tinha duas embaixo. Você podia ganhar meio de energia, mais, acho que 0,250 de bens de consumo. E o outro era meio de energia, mais 0,125 de unidade também. Então, você transformar um pouco de comércio em unidade, ou um pouco de comércio em bens de consumo. Na Liga Comercial, você soma tudo. Então, você vai ganhar meio de comércio, vai ganhar 0,25 de bens de consumo, mais 0,125 de unidade também. E isso aqui é bem interessante, porque além da gente gerar muita coisa que o comércio vai ficar muito, muito mais eficiente do que o normal, ele também vai começar a dar bônus pra esse comércio, então a gente vai... Véi, vai começar a gerar muita coisa aí, a gente vai precisar se preocupar muito menos aí com unidade e bens de consumo e tudo mais, certo? Eventualmente aí, quando a gente for crescendo. Só isso aqui já vale a pena. Fora que, se a gente conseguir chegar no nível máximo, isso aqui também não é franga. Dano contra facções de crise do fim do jogo, mas 25%, né? As mais militares têm dois bônus desse, mas ainda assim a gente consegue um bônus aí muito bom de combate. Então, é uma coisa muito legalzinha aí. Ah, propor subjugação. Aí, ô Orca, você... Não, vocês devem estar me odiando, né? É, vocês provavelmente não vão querer esse negócio, vocês estão cuidadosos aqui também. Provavelmente não vão querer saber. E é... Ruma. Ruma, baixada, encerrar... É, eles têm a lealdade secreta, né? Em teoria a gente poderia transformar eles em vassalos e eles viriam pra cá, mas eu não quero um cara com a ética toda zoada aí pra ferrar a nossa federação de jeito nenhum. Cuba. É, ele tá em guerra, né? Então a gente não pode fazer nada aqui. Mas daria pra transformar num vassalo e depois absorver e soltar, talvez. É uma forma da gente fazer sem guerra, né? A conversão de todo esse território também. É uma possibilidade. E aí, Fih? O que você encontrou aqui? Tem um planeta bom? Planetas Árticos. Tem uns pedacinhos de cuba que eu gostaria às vezes de pegar, né? Que era da antiga fome, né? Então tem algumas coisas. Inclusive o planejamento central ali eu também gostaria de pegar, talvez. É, isso aqui tudo era o setor da fome. Ficou dividido em três pessoas. Da hora a vida. Bom, é isso. Então a gente... Vamos ver aí o que vai acontecer na virada do mês, ó. Tá vendo? Vende o consumo que tava zoado. Deu uma melhorada. Isso aqui também faz o seguinte. Vende mais comida. Não fique sobrando aí de jeito nenhum. Tratado de migração. Tá, vai. Traz aí a galera. Chama aí the boys. Ó, falando nisso. Tá conectando, conectando, conectando. Tá tudo benito aqui. Tecnologia pesquisada. Construção de portal. Perfeito. Mais do que perfeito, né? Mister de arcos ali focado também. Fazer o seguinte também, pessoal. Deixa eu ver aí. Então você tá construindo... Peraí, você construiu aqui. Você não construiu nada do que eu mandei. Ah, hiper vetor, hiper vetor, hiper vetor, hiper vetor, hiper vetor e você faz um hiper vetor aqui. Certo? E aí depois a gente vai começar então a fazer alguns portais aí que podem ser interessantes. Principalmente na capital é essencial você ter um portal. Por quê? Porque se você tem um portal dentro da capital, O que acontece é que você pode transferir também valor comercial diretamente por portal. E o valor comercial tem que chegar na capital pra ele contar. Pode pesquisa? Tá bom, vai. Então, sendo assim, né? A gente quer transferir, né? Pegar, tipo, grandes bases comerciais. Por exemplo, pega uma aqui. Essa aqui da capital ela vai conseguir expandir. Então ela pode puxar, acho que, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, ela chega a toda essa região aqui. Não, um, dois, três, quatro, cinco. É, basicamente toda essa região aí que tiver ela consegue puxar. Eu poderia pegar também uma base, certo? Que vem, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco. É, daqui, talvez, ou até daqui de cima. Não, daqui de cima a gente precisa de uma militar. Certo? Então mais ou menos dessa região e puxa tudo isso aqui. Ou, deixa eu ver, será que aqui é muito absurdo? Fazer, tipo, uma base aqui ou aqui e puxa toda essa região. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chega até aqui. Você? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chega até aqui. Cara, dá! E eu acho que aí tem mais um bônus das tradições mercantes. Então, em teoria, dá pra usar uma base centralizadona aqui que vai, né? Talvez entregar. Ou talvez aqui, né? É bem legal centralizar e tal. Pode ser interessante. Tem um negócio embaixo. Vamos fazer aqui. Resolução falhou. Expansão regulamentada. Yei! Tá, peraí. Falando em resoluções, deixa eu ver uma coisa. Dá pra fazer reformas galácticas? Dá. Apoiar. Uh, uh, uh. Já vou virar o... Nomear supervisor. Comunidade de Gnoma. Já foi proposto. Eu quero... Ó, supervisor da... Da galáxia vai ter, então, que ser eu, né? Protetores da paz galáctica. Isso aqui vai ser bem interessante, mas eu preciso ganhar um pouco mais de influência. Deixa eu ver se eu tenho como farmar isso de alguma forma. Uh, os conhecimentos. Contrato um governante. Não sei se vai ser bom. Deixa eu ver o que ele faz de mão. Inclusive, tem que pegar, né? Um outro negócio aqui. Rapaz, quanta coisa. Bom. Queria ver o governante. O que o governante deles faz? Ele faz valor comercial mais 10%. O que é... Um pouco mais fraco, né? Do que aquele que a gente comprou da civilizaçãozinha ali dos comerciantes e viajantes. Mas, ainda assim... Interessante. Idade 100. Imortal. Nunca morrerá de velhice. Ah, é? Ah. Da hora, da hora. Enclavo comercial e tal. É. Daria pra fazer, né? Colocar esse cara aqui pra trabalhar. Ele já vem nível 5 também. O limite dele é nível 8. Então, poderia ser interessante. Vamos ver se eu tenho um líder muito porcaria. E aí eu substituo. Ele pode ainda ganhar mais 2, né? Por exemplo, esse aqui... Ele é engenheiro ambiental. Credo. Esse de pesquisa é legal. Certo? E esse tá na Nova Terra. Ele tem mais 25 anos. É. O comercial dele é legal, mas... Definitivamente é lá que rola toda a pesquisa, Nova Terra. Ok. Vamos lá, então. Você vai pegar o cara da pesquisa. Certo? E aí, o que sobra aqui... Você pode pegar, sei lá, esse aqui. Whatever. E aqui, que sobra também, que é horrível. Pega esse aí e vamos deixar ele upando. It is what it is. Deixa a galera aí trabalhando. Ok. Tá. Nossos carinhas aqui. Logo, logo eles... Assim, a gente defende eles por enquanto, né? Logo, logo eles vão começar a construir algumas defesas e tal. Se eu não me engano, eu acho... Eu não sei se eu posso construir portal na terra dos outros. Seria interessante se eu pudesse. Bom, eu vou fazer, então, a base estelar aqui de comércio. Então, tem que transferir daqui direto lá pra casa. Putz, pior é o gasto do portal. Vou fazer só um por enquanto. Pior só pra gente transferir o comércio de volta pra lá. Sem ter que passar em nenhum outro lugar e criar pirataria à toa. Enfim, que vai ser mais stonks. Nessa parte aqui, pessoal, eu tava na dúvida, né? Eu queria fazer o inflexível subterfúgio. O inflexível, sinceramente, das duas séries que a gente jogou, com os bônus anti-crise e tal, Cara, as bases estelares literalmente não duravam um segundo contra elas ainda. Então, eu não sei se faz alguma diferença realmente bufar elas. Tem algumas coisinhas que são interessantes aí, certo? Principalmente, por exemplo, não levar bombardeio. Pode ser bem interessante. Mas, de resto... Deixa eu pensar. E outra coisa. A questão também de evasão. Se você não é psionico, você nunca vai chegar no 90% dos destroyers. Então, talvez, não valha a pena pra nós, certo? E... Isso aqui é muito bom. Rastreamento. Mais 10. Mas é um negócio inteiro só por causa desse mais 10. O resto todo a gente nunca vai usar. Então, fica, né? Que ela fica lançada no ar. Vale a pena? Apesar que as outras coisas também tem bônus que eu não usaria muito, provavelmente. Mas, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu sou... É, vou fazer isso mesmo. Eu sou pacifista. Menos 15% de tamanho de Império de Pops, certo? E isso vai baratear os custos. Então, eu não preciso fazer muita coisa. Mas, eu posso baratear o custo, ao invés de aumentar a minha produção. E aí, esses dois... Ó, tá vendo? Tamanho de Império de Pops, menos 10% quando eu completo a dominação. E, na Harmonia, também, menos 10% de novo. Então, são dois bônus interessantes. Esse aqui dá uns bônus de produtividade geral. Atraindo o pessoal pra minha ética. Então, eles ficam mais felizes. E, além disso, mais 5% de estabilidade, flat em tudo quanto é canto. Enfim. Tem alguns pequenos bônus de funcionamento. Esse aqui, da dominação, ele dá bônus pra produção dos operários também. Certo? Um pouco mais de moradias. Os governantes... É. Ficam um pouco melhores. Influência mensal. Isso aqui é bem relevante se eu for começar a fazer... Vou pegar esse aqui só por causa da influência. Não tem tantas fontes, assim, de influência na galáxia. As partículas precisam fluir? Sim. E você também traz aí os gases, né? Faz uma amizade com esses caras. É isso. Eu preciso de rivais pra farmar mais coisa. A gente vai declarar, encerrar rivalidade. Já tenho aqui. Certo? Ganho mensal. Tô perdendo bastante federação, migração, pesquisa e comércio. Eu meio que preciso manter essas relações. Bom, pesquisa talvez eu não precise tanto. Certo? Então, com perto de tratado de migração, tem alguns pops que são interessantes de pegar da orca que eu não tava conseguindo. Vamos tirar o acordo de pesquisa, que eu acho que você não tem nada pra me oferecer. Certo? E... Acordo de comércio ali eu quero manter. Opa! Aqui, ó. What? Camão? Ah, tá. O presidente mudou ali, tá? Ah, enfim. Trato de associação, formar acordo de pesquisa. Esses caras aqui eu realmente quero... Eles são perfeitos, né, pra gente. E eu quero eles dentro da minha federação pra serem, né, os comerciantes principais, de alguma forma. Vamos oferecer um status de associação, pra eles ficarem mais amigos, né, da nossa federação inteira. Vota sim. Vota sim aí, ô, criatura. E... Sinceramente, um acordo de pesquisa. Podemos aprender 17, 16, 22 tecnologias e compartilhar menos. Então, eles têm mais tecnologias que eu também. Certo? Que poderiam ajudar nas diversas pesquisas aí. Whatever, vai. Eu preciso escolher quem que vai ser o meu inimigo. A Rússia pode ser a minha inimiga. Então, prejudicar relações. Vamos lá, vai. Pessoal, manda um cara aqui. Declarar rivalidade. Pronto. Creu. Sou rival da Rússia. Rival desses caras. Por quê? Porque eles são... Ah... Cooperativos? Não, não. Por causa disso aqui, ó. Espiritualista fanático. Goiaba é o quê? Parecido até. Robópolis, obviamente, vai ser parecido. Gran Bretonho. Se eu não me engano, eles têm igualitarismo fanático. Eles até que são relativamente próximos. Isso é óbvio, né? Roma. Dá pra fazer? Declarar rivalidade. Requer terríveis. Um emissário enviado. Ou um império deve estar impostor. Tá. Então, vamos lá. Predicar relações. Tira o cara dela dos Gnomos. E declarar rivalidade. Pronto. Hostil. Espalhando aí a hostilidade, né? Apesar que eu poderia ter feito com esses caras aqui. Eles já eram, né? Meio odiados aqui e tal. Ah, ok. Estabelecer uma embaixada. Vamos. Só de a gente começar a declarar alguns rivais e tal, né? Algumas pessoas vão odiar a gente e algumas vão amar. Certo? Opa! Esses artefatos que eu achei na escavação, se eu não me engano. Aqui, ó. Segredos dos Rony. A gente pode fazer, né? Os segredos dos Rony. Se eu não me engano. Já olhei na Wiki. Se eu não me engano, a gente pode... Peraí, 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 peraí. Tô perdido. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar um cientista excepcional por aqui. Talvez você, que você é bom de velocidade de pesquisa geral. Certo? Pode chegar no nível 10. Pesquisa geral. Você vive mais 25 anos, o que é meio inútil. Ahn... 15%. Se você fosse genial, mas esse negócio seria lindo de ver. Você é 10%, você também não é o cara mais... Vamos ver se tem alguém aí muito pica das galáxias. Olha, tem espaço pra crescer, tá vendo? Então, tem aqui, assistente de aço sapiente, mais sintético. Então, tem uma velocidade de pesquisa legal. Nível baixo, acabei de recrutar. Pode ser um personagem interessante. E aí, o que eu quero fazer é o seguinte. Duas coisas, na verdade. Eu... Primeiro... Tradições... É, ali mesmo, na relíquia. Vamos lá, então. Segredos do Zoroni. A gente vai começar a investigar os segredos deles. Projeto especial. E esse projeto especial... Cadê? Registro de situação. Trazer moral. Mistérios do universo. Tá, tem os pontos de interesse. Sensação dos manifestos. Tá ali, mundo escondido. Ah, whatever. Aqui, ó. Segredos do Zoroni. Então, a gente vai terminar ali a pesquisa, né? Ok. Isso aí vai ser, então, interessantinho, pessoal. Vocês vão ver o que vai acontecer em breve. Minhas frotas ainda estão perdidas, infelizmente. Ah, eu queria também ver se eu posso subir a minha produção de... Deixa eu ver. Liberou aqui? Liberou. Will to Power aqui, ó. Influência mensal, mais 5. Manda. Gastar toda a minha unidade, infelizmente, nisso aí. Mas tudo bem. O que é isso? Cuidadores. Protocolo ativado. Mensagem abaixo. Tensão, civilização sintética e ineficiências significativas foram detectadas no seu código base. Para garantir a capacidade de sua espécie de contribuir com o projeto custódia, reescritas extensivas serão necessárias. Estamos preparando para iniciar uma transmissão subespacial de código após a confirmação positiva. Receberemos de braços abertos. Mudança de código. Modificador adicionado. Dando os seguintes efeitos. Manutenção de robô mais 10%. O Zenacna pode reagir de maneira positiva. Isso vai ter repercussões imprevisíveis. Até elas serem reveladas, a manutenção dos nossos Pops será aumentada. Então é um modificador negativo que a gente está recebendo do Império Caído de cuidadores antigos. A gente pode falar, não confio. Vamos confiar nos caras. A gente é da confiança. A gente é da paz eterna, da proteção eterna. Manutenção aumentada de robôs significa um pouco mais de energia, mas está tudo bem. A Orca acabou de jurar lealdade secreta. Então é possível tirar eles de cima da União Soviética também. É interessante. A gente está com 9 de influência. Para quem está com 3, então triplicou aqui o nosso valor graças ao edito que a gente acabou de ativar, que vai comer bastante minha unidade, mas tudo bem. E olha só que interessante. Segredos do Zronin. Então, Publiatulius ganha a característica. Expertise Psionica vai gerar, então, mais 15% de pesquisa psionica, certo? O que vai ser meio inútil, mas é da hora que exista, certo? E Pesquisa Sociedade aumentada um pouco e tal. E Segredos do Zronin também vai dar mais pesquisa psionica. O que é muito triste, porque é meio completamente inútil para robôs. Mas é legal, porque o seu cientista, quando você termina essa pesquisa, vai, então, gerar mais 15% de pesquisa psionica. Se você tiver um império aí que é orgânico, talvez você queira fazer esse negócio. Para a gente é meio inútil, mas quem sabe não aparece alguma coisa aí que eu não estou ligado, que possa talvez aparecer, sei lá. A gente tem esperança, né? A gente tem esperança. Academia de Frota. Peraí, peraí, peraí. Faça aqui o Pátio de Construção de Titãs. Então, imediatamente, a gente vai começar a produção aí dos Titãs, inserindo eles também nas nossas frotas também, certo? Manda consertar. Manda consertar o outro. O outro ainda não chegou, né? Transmissão, acordo de pesquisa. Calma, véi. Para com esse negócio. Propósito de tratado de migração, megacorporação e tal, enfim. Kiris, bariris. Repara os confluídos, frota de chassi totalmente reparado. Deixa eu ver uma coisa. Você gosta de mim? Amigável. Aham. Para apoiar a independência. A gente está apoiando a independência do Império. Se eles declararem guerra por independência, a gente fala. Tamo junto. Aí eu chamo ele para a federação. Espaço de construção mais um. Isso aqui é excelente. Nada a ver. Certo? Alta velocidade aqui. Acordo de pesquisa com Space Y. Então, aparentemente, eles já têm essa pesquisa. Então, a gente faz ela muito, muito mais rápida também. Ok. Eu tenho que parar de fazer mega estruturas e tudo mais, né? Porque a influência eu preciso urgentemente. Deixa eu ver uma coisa. Membros... Aqui. Para virar o custódia, a gente tem um ano ainda. Dá para formar um pouco desse negócio. Eu preciso propor para eu mesmo ser o cuidador da galáxia. Falando nisso, eu estou no limite de capacidade? Estou. Vamos fazer hubs comerciais. E comércio extramundo. Vamos começar a absorver, então, todo o negócio aqui para essa região. Certo? Além disso, o slot aqui. Reconstrução, 31% para começar a fazer o portal. Coisa que a fome não teve capacidade de fazer. Desgraça de inseto. Tinha que ser também. Mas, beleza. Eu estou quase pensando, sabe no que? Cancelar esse negócio aqui. Sabe? Isso. 180 ali. Deixa eu ver. Você está fazendo alguma coisa de útil? Local de portal. Bom, aí já está construindo, né? Movendo isso para o sistema. É, dá para cancelar. Bom, é solar importante, né? A gente vem daqui. Aí teleporta lá. Pelo menos esses dois aqui. Até militarmente, né? Muito, muito importante a gente ter essa conexão. Destino desafio. Ok. Tecnologia pesquisada. Arcos melhorados. A rede de sentinelas. Isso aqui é para você ver a galáxia inteira e sentir um lag profundamente irritante. Muito da hora. Então, um dos melhores negócios, né? A gente precisa de 10 meses só, basicamente. 10, 11. Para poder, eu acho que, propor o negócio. Cadê? Deixa eu ver. Resoluções. Para propor aqui, né? Reformas galácticas. Supervisor da paz galáctica. Opa. Código incompatível. Ai, ferrou. As alterações que os criadores fizeram no nosso código acabaram sendo incompatíveis com as outras partes centrais da nossa programação. Não só os aumentos de eficiência prometido não se manifestaram, mas, ao invés disso, eles causaram uma quantidade de bugs severos. Impactam de maneira severa a nossa operação e tudo mais. Até as mudanças do código serem totalmente revertidas, podemos esperar um período de produtividade reduzida. Manutenção de robôs, mais 5%. Produção de robôs, menos 20% por dia de ano. Uau. Tudo. Inclusive, pesquisa. Tudo, tudo, tudo vai para a desgraça. Da hora, vida. Isso que dá confiar em Xeno. Isso que dá confiar em Xeno. Véi. Isso que dá para a desgraça. Estão ouvindo. Isso que dá para a desgraça. É bom. Visão jumelos.